E agora falamos do caso Marcinho, o ex-jogador do Botafogo que atropelou e matou duas pessoas vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. A nossa equipe ouviu especialistas que explicaram como a lei funciona nesses tipos de situação. Mais de uma semana depois do acidente em que o ex-lateral do Botafogo, Marcinho, atropelou e matou um casal de professores, a investigação do caso segue avançando. Uma nova perícia feita no carro do jogador pela polícia civil hoje vai poder identificar a velocidade que o veículo estava quando atingiu as vítimas. Ele alegou que estava a uma velocidade aproximada de 60 km por hora, mas até agora nós já encontramos elementos que ele estava acima da velocidade permitida. Ontem, amigos e parentes do atleta foram ouvidos na delegacia. Eles negam que o acusado tenha ingerido álcool no dia do acidente. Marcinho deve responder por duplo homicídio culposo quando não há intenção de matar. Se realmente foi culposo, se há um dólar eventual ali, a justiça vai decidir. Um outro caso recente de acidente de trânsito que ganhou repercussão foi o do surfista Felipe Cesarano, conhecido como Gordo, que perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro carro. Quem dirigia era o sargento da marinha Diogo da Silva, que acabou morrendo. A embriaguez do surfista foi comprovada e ele foi indiciado por homicídio culposo, mas acabou sendo solto na audiência de custódia. Segundo especialistas, caso as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro já estivessem valendo, a pena, no caso de Felipe Cesarano, seria mais rígida. A alteração que foi feita no Código de Trânsito Brasileiro, se ela fosse aplicada nesse momento, só se aplicaria o caso do surfista, porque foi comprovado que ele estava dirigindo sob a influência de álcool. A reclusão é de cinco a oito anos. A nova lei de trânsito, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em 2020, entra em vigor em abril. Uma das principais mudanças feitas no Congresso prevê que em casos de lesão corporal e homicídio causados por motorista embriagado, a pena de prisão não pode ser substituída por outra mais branda, que restringe a direitos.